Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês a minha finalização atualizada que eu gosto de fazer, porque deixa o meu cabelo bem soltinho e bem volumoso E é isso, um beijo e vamos conferir Mas então vamos finalizar o nosso cabelo, gente, eu vou gravar de óculos mesmo, tá? Então ignorem Eu já separei aqui, ó, no topo da minha cabeça Essa parte aqui que é o que a gente vai dar uma trabalhada a mais E nessas partes aqui, ó, que eu dividi em duas, eu vou separar em mais duas Gente, eu sei que eu não estou numa situação muito legal, né? Estou sem maquiagem, meu cabelo tá bem chato Mas aí depois a gente resolve isso, né? Agora eu vou pegar um pente assim, ó, gente Eu gosto desse tipo de pente aqui pra me finalizar o meu cabelo Faço assim, ó Separando o cabelo e fitas Ó, tão vendo? Aí eu já venho e amasso Essas fitinhas que vão formar os nossos cachos Tá, ok? E a mesma coisa, gente Essa dica de você virar a cabeça É pros cachos ficarem mais separados, tá? Ó, eu gosto de fazer isso aqui Que daí você consegue deixar eles bem separadinhos Um, vou mostrar vocês Um... Um... UUequiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê família XD Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto